Ei gente, voltamos com os vídeos aqui do canal Filosofares e hoje vamos continuar com a nossa playlist brevemente com o assunto, o conhecimento humano pra Voltaire. O que o Voltaire entende por ciência? Antes da gente falar um pouquinho sobre isso em até 5 minutos eu vou te pedir pra se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se você gostar do conteúdo não deixar de tocar o sininho que tá aqui embaixo pra receber as notificações e deixar também o seu comentário com alguma sugestão ou com alguma participação. François-Marie Arrué é o nome oficial real de Voltaire. Voltaire é somente o pseudônimo. Ele escreve então sobre diversos assuntos ali no contexto do iluminismo. Um dos livros mais famosos e mais conhecidos do Voltaire é Cândido ou O Otimista. Nesse livro ele cria uma ficção filosófica pra falar de um personagem que vai passar pelos problemas da vida com uma visão sempre otimista com uma visão que entende a realidade como algo a ser decodificado como algo a ser compreendido. Ora, se não é essa a função inclusive da própria ciência. O Voltaire ele se inspira muito pela teoria do John Locke e também pela repercussão da teoria empirista do John Locke em diversas teorias científicas principalmente também em suas reverberações em outros cientistas aqui notadamente no Isaac Newton. Vamos retomar então os principais pensamentos que influenciaram Voltaire. Pro John Locke é a realidade que se mostra pro sujeito conhecedor. Então não tem necessariamente nada na cabeça, nas ideias, no conteúdo de conhecimento daquele que observa a realidade. Nós somos então, de certa forma pro John Locke, folhas em branco que recebem a realidade e organizam essas ideias a partir de conhecimentos científicos. Portanto, todo o conteúdo do pensamento, todas as ideias, advém da experiência. Porém, essa absorção ela não é parcial e ela não gera necessariamente também em nós uma verdade absoluta, universal, que durará para todos os tempos. Isso reverbera inclusive na história do próprio conhecimento. Todos os conteúdos de conhecimento na história, eles foram mudando, ou ampliando, ou se contradizendo, ou se complementando, ou até mesmo avançando para novos territórios. O que faz com que nós entendamos que as verdades são até importantes. Elas são fundadoras de maneiras de entender a vida. Porém, elas não são únicas e necessárias. Pro Voltaire, elas são apenas hipóteses de trabalho. Portanto, enxergando as verdades como hipóteses de trabalho, nós podemos entender que elas advêm das culturas, das maneiras com que as culturas entendem a realidade. Portanto, nós podemos entender que não existe uma única, como eu havia dito. Voltaire não está dizendo que as verdades absolutas não existem. Não é isso. Ele até admite que elas podem existir. O problema é que nós não vamos alcançá-las jamais. Lembra um pouco do seticismo, não é mesmo? Então, qual seria a maneira mais lógica de abordarmos a realidade? Primeiro, a dúvida. A dúvida é importante porque, assim, nós não construímos a nossa teia de conhecimentos em cima de coisas que são falsamente colocadas como verdades absolutas. Portanto, a ciência, ela é, de certa forma, provisória. Você trabalha com o que tem, você constrói a sua visão e entende a realidade com aquilo que já foi percebido, entendido, organizado e dito pela ciência. Porém, não se fia exclusivamente nisso. Você sempre terá um passo atrás, você sempre terá uma postura de dúvida em relação a tudo. Porque é essa dúvida que vai fazer com que a ciência, novamente, se expanda, se reorganize e, então, entenda o mundo de novas maneiras. E aí, para parafraseá-lo, a gente podia até dizer A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Assim, a gente não pode entender também a ciência como algo descartável ou de segundo plano. Não, a ciência é algo muito sério. Porque ele vai dizer que a ciência é o único lugar de acordo entre as partes. É ali, então, que as diversas visões de mundo, as diversas cosmovisões, inclusive políticas, religiosas, filosóficas, elas vão coincidir provisoriamente. A ciência é a lógica posta em prática. É a única, portanto, possível de construir acordo entre as diferenças. Porém, permanecendo sempre aberta e passível de desconfiança e dúvida, ela dá abertura para todas as liberdades, inclusive a principal delas, a liberdade de expressão. Todo mundo é convidado a falar, a se posicionar, a contribuir para o debate científico. Esse tipo de visão de mundo, inclusive, ele põe em xeque aquelas visões autoritárias. O Voltaire é contra todo tipo de autoritarismo político, econômico, moral, religioso. Porque ele diz que não há, em nenhuma dessas áreas, uma verdade absoluta. E muito menos, um porta-voz absoluto de verdades absolutas. Ele, então, foi ali uma espécie de propagador, propulsor e fecundador da terra do iluminismo, que viria ali a florar uns 10, 12 anos depois. Existe um outro tema muito interessante do Voltaire, que se conecta a esse, que é o tema da tolerância. Inclusive, é o que ele é mais conhecido. Se você quer que eu comente sobre esse tema aqui no canal, deixe aqui embaixo a sua curtida, o seu comentário, para que eu me empolgue e traga esse conteúdo para vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri